E o campeão olímpico de salto com vara, Thiago Brás, foi suspenso por 16 meses e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris desse ano. Thiago Brás fez uso de ostarina, que é uma substância proibida que tem ação anabolizante. A União de Integridade do Atletismo anunciou hoje a suspensão do atleta por 16 meses. Ele estava suspenso temporariamente desde julho do ano passado e por isso só vai poder voltar a competir em novembro desse ano. O campeão olímpico na Rio 2016 e medalhista de bronze em Tóquio, Thiago Brás alegou que ingeriu a ostarina a partir de suplementos contaminados. A suspensão do atleta poderia chegar a quatro anos, pena que foi solicitada por considerar que a ação do brasileiro foi imprudente. Mas o Tribunal Disciplinar da Entidade entendeu que ele não desconsiderou o risco porque contou com a equipe médica dele para aconselhamento. A defesa do atleta entrou com uma apelação na corte arbitral da Suíça e informou que está confiante na anulação ou pelo menos na diminuição da suspensão.